Bem, a Flash mudou imenso na minha vida, mesmo. Nunca pensei em poder ter um projeto desta dimensão e desafia-me todos os dias. Basicamente, faz-me sentir a sair da zona de conforto, o que é ao mesmo tempo assustador, mas muito gratificante. Faz-me sentir que eu consigo ir mais além. A KW dá-nos ferramentas que nos fazem crescer primeiro como pessoa e depois como profissional. É que é mesmo isso, faz-nos fortalecer os pilares para ir mais além. E isso é o melhor, para além do apoio da empresa, de todos os colegas. Somos realmente uma família. E dá-me ferramentas para ir cada vez passo a passo, etapa a etapa. É como se diz nas formações dos seus PP's, ir de EAPI. Então, cada etapa é um desafio para nós. Ok, chegamos lá, estamos confortáveis, vamos para a próxima. Então, é este desafio constante que é muito bom e que eu adoro na Flash.